Voltando ao Brasil, Bahia e Sampaio Correio começam a decisão da Copa do Nordeste na próxima terça-feira, dia 3 de julho. Em um jogo tumultuado, o time do Maranhão garantiu vaga nas finais com um empate contra o ABC em Natal. A decisão começou com as duas equipes marcando muito e atacando pouco. O time visitante teve a primeira chance com o Diego Silva. Os donos da casa, que precisavam da vitória, demoraram a chegar com perigo ao ataque. O primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa, o ABC foi para cima. Matheus Carvalho tentou de cabeça, mas o goleiro do time maranhense fez a defesa. Logo depois, o lance mais polêmico da partida. Ataque do Sampaio Correio. Na dividida, a bola sobra para o William, que cai na área junto com o Maxwell. O juiz marca a pênalti. Fernando Sobral cobra e abre o placar para os visitantes. O lance revoltou os torcedores e alguns deles pulam o alambrado e invadem o gramado. Para esfriar os ânimos, o árbitro interrompeu o jogo por 17 minutos. Não respeitam nós jogadores, não respeitam suas próprias famílias que vêm, crianças que vêm. O confronto recomeça e o ABC chega ao empate. Na cobrança de Falter e Velton desvia para o gol. O nervosismo aumenta e o juiz expulsa Maxwell e Wellington Rato. Fim de jogo, ABC 1, Sampaio Correio 1. Foi em meio a um clima tenso que a equipe maranhense aproveitou a vantagem do empate. E garantiu a última vaga na final da Copa do Nordeste. E vai disputar a taça pela primeira vez com o atual campeão da disputa, o Bahia. Se vem o Bahia, estamos na final. Graças a Deus, eu falei para eles. Quem não foi campeão esse ano vai ter oportunidade de disputar um título ainda. São poucos que podem falar isso. Em 2018 ainda vamos disputar um título. Importante como é a Copa do Nordeste.